O Brasil poderia ser outro país, não fosse a fortuna perdida com a corrupção. São bilhões desperdiçados. O assunto é uma das principais preocupações da população nessas eleições. Números da Polícia Federal revelam a disparada dos valores desviados. Só no ano passado foram mais de 29 bilhões de reais. Um assunto que não sai da cabeça dos brasileiros nos últimos tempos. A corrupção. São volumes gigantescos de recursos públicos desviados de obras e serviços, que poderiam melhorar a vida do brasileiro. Levantamentos da Polícia Federal mostram que os desvios da corrupção passaram de 48 bilhões nos últimos quatro anos. Uma média de 33 milhões de reais desviados por dia. E as cifras aumentam a cada ano. Em 2014, foram 198 milhões de reais desviados. Em 2015, 2 bilhões e meio. Um ano depois, os desvios subiram para mais de 18 bilhões. E no ano passado, a corrupção atingiu quase 30 bilhões de reais. Se mais verbas chegassem ao destino certo, Miss Lene não enfrentaria o problema de falta de creche no país. Dos três filhos dela, o mais novo ainda não conseguiu vaga. Para o do meio, ela recorreu à Defensoria Pública, depois de esperar por mais de um ano. Ela não pode trabalhar para ajudar o marido no orçamento e teve que parar de estudar. Tem quatro anos já que eu estou parada. Eu trabalhava em escola, tranquei a faculdade também. E no momento, estou dependendo de sair a vaga da creche para eu voltar a trabalhar e, quem sabe, também voltar a estudar. Segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, de cada três crianças no Brasil, uma está na fila por uma vaga na creche. Uma realidade que poderia ser diferente, segundo esse promotor de justiça, se o dinheiro desviado pela corrupção fosse usado em benefícios para a população. No momento em que o dinheiro é desviado da educação, da saúde, do saneamento, da moradia, isto priva os brasileiros de todas essas políticas públicas. Então, nós temos aí gerações que são absolutamente prejudicadas, lesadas por causa da corrupção. Na área da saúde, as filas para internação, cirurgia, tratamentos, demoram às vezes anos. O Conselho Federal de Medicina levantou que 22 estados perderam leitos hospitalares nos últimos oito anos. Só no Rio de Janeiro, mais de 9 mil foram desativados. Os hospitais de São Paulo e Minas Gerais também perderam vagas. Quando o dinheiro não chega à saúde, quando você sucateia o sistema de saúde pública, e pessoas morrem. Em julho, uma pesquisa exclusiva, encomendada pela Record TV ao Instituto Real Time Big Data, quis saber dos eleitores quais são suas maiores preocupações para os próximos quatro anos. Nove em cada dez entrevistados responderam que se preocupam com a corrupção. Desde que a Operação Lava Jato começou, em 2014, mais de 200 pessoas acabaram na cadeia, suspeitas de envolvimento com a corrupção. 300 inquéritos foram abertos para investigar o desvio de dinheiro público. Segundo a Polícia Federal, as operações financeiras suspeitas, analisadas nesse período, chegam à casa dos trilhões de reais. Essa planilha detalha os números da Lava Jato. Em pouco mais de quatro anos, as transações suspeitas somaram 12 trilhões e meio de reais. De acordo com o levantamento, até agosto de 2017, foram bloqueados ou apreendidos 2 bilhões e 400 milhões e repatriados, aproximadamente 745 milhões. O dinheiro desviado pela corrupção poderia ser usado para construir hospitais, escolas ou para evitar o aumento do número de mortes violentas, que bateram recorde. Talvez com mais recursos para a segurança pública, o filho da Valéria estivesse vivo. Arthur, de cinco anos, foi atingido por uma bala perdida na noite do Réveillon, em São Paulo. Quase oito meses depois, ninguém sabe quem é o autor do disparo. A educação está precária, a saúde está precária, segurança nem se fala, dá medo. É um país maravilhoso, rico, mas que é vergonhoso.